ó o pessoal tá aqui cadê mostra o rosto agora a fofona aí fala seu nome vai para a galera deixa eu descer falar com vocês um pouquinho fala pessoal boa tarde pra vocês hoje o blog vai começar desde o começo começar desde o começo acabou de preparar o caminhão aqui limpar passar um pano no chão nas grades onde pessoal encosta né fica no tempo e sempre suja aí hoje nós vamos fazer a rota lado melo viana e eu estou quase pronto eu vou depois né de carro lá o tiagão está hoje ali pra gente dirigindo pilotando a máquina e aqui a rua da minha casa galera mora aqui no morro a gente conseguiu achar aqui uma vaga para colocar ela tá aqui tem muito tempo tem uns seis meses que já está aqui na frente da nossa casa que é mais fácil tempo para vigiar que é tranquilo também não tem roubo nem nada assim tranquilo é aí a personagem já tá em um só que é o juan tá ali daqui de patinho que mora aqui pertinho de casa aí vai o gabriel meu irmão com a carreta vai o tiago hoje né e vai mostrar para os personagens o resto dos personagens e funcionários são lá de fabriciano mesmo então eles pegam lá agora na primeira volta durante a primeira volta do caminhão eles pegam lá então vou eu vou tentar hoje gente ir lá e descer com o caminho do com carro atrás é um carro tá aqui ó precisando de uma lavagem mas eu vou fazer o vídeo com os meninos com os personagens lá e vou entregar para eles também cortesias para eles darem volta na carreta pronto pessoal agora estou pronto os meninos a sair daqui tem uns 30 minutos e eu vou encontrar com eles lá na praça principal entendeu então agora eu vou fazer é tentar fazer o que eu prometi para vocês aí agora a pouco de encontrar com os meninos nas esquinas né que cada esquina lá se já veram alguns vlogs aqui de fabriciano em cada esquina tem bastante gente lá então queria ir lá e trocar uma ideia com eles e dá um salve para eles lá e dá e cortesias da carreta também beleza bora comigo hoje fala galera já estou aqui no ponto principal aí ó cheguei aqui meu carro tá ali daqui a pouquinho vou atrás aí pra gravar com a galerinha lá primeira volta aqui pessoal a gente tem costume de esperar a gente a gente anuncia no instagram e a galera já fica na porta de casa esperando aí que essa galera toda que tá ali embaixo em cima na primeira volta aí de volta de cinco horas né e aí pessoal de casa tô aqui a procura da carreta em eu sei que ela passa por aqui vamos ver se os meninos já estão posicionados aqui os personagens mirinhos que eu sei que é silvio pereira 1 e 2 que é mais recorrente desses meninos ficarem aqui porque assim aqui aqui em fabriciano é uma volta tipo um zigue-zague né você vai lá no canto e volta pela mesma rua acaba chegando no mesmo lugar então com isso facilita para os meninos ficarem sempre perto da carreta então os meninos o pessoal da carreta não tem 15 quilômetros que estão dando atrás não é isso é porque é é o zigue-zague então eles consegue cortar caminho e passe chegar antes da carreta nos outros lugares entendeu quando a carreta tem que ir lá embaixo contornar eles já estão no lugar esperando a carreta então você vê eles quase em todas as esquinas aqui e eu acho que a carreta já passou eu acabei perdendo a carreta agora porque não tem um deles na rua esperando vamos ver vamos ver ó achei a galerinha aqui ó primeiros recorrentes da carreta furacão vou parar aqui gravar com vocês aí ó e aí ó achei a galerinha já com a carreta passando aqui na hora ó vamos ver vamos ver quero ver vocês falando aí o nosso fofão veio aqui para ajudar eles aí o dodô lá manobrando na sua cidade tem isso gente sincronia de milhões em ó e eles conseguem ir para o lado para o outro assim já experiência de anos ui vamos lá primeira vez primeiro encontro aqui e eles foram atrás olha lá ó eu não aguento correr não tem que ir de carro o pessoal tá aqui cadê mostra o rosto aí agora aí ó a fofona aí fala seu nome aí velho pra galera deixa eu descer aí falar com vocês um pouquinho então galera tô com eles aqui ó algum dos personagens mirins aqui de Coreia Fabriciano galera que enfeita você também velho você quebrou o braço virou mortal né pode falar olha lá tinha que ser ó ó fala seu nome aí velho leozinho tamo junto leozinho biel aqui de pofona e daniel de bendés é o bendés aí o cabelo branco é bendés também que eles falam que é aquele outro lá o é o do mal né mas é o bendés do mal no caso ah então não sei ó tá chegando outro ali um chapolin colorado tamo junto e outro e o La Casa aqui ó esse La Casa branco aqui é seu também ou não é porque eu vi o La Casa na garupa do Gui Carreta aquele Gui Carreta atrasado hoje também tá chegando terceira volta beleza o que que vocês acham de dar uma voltinha na carreta hoje minha mãe deu o tempo hã? minha mãe acabou de pegar sua mãe foi e deixou você pra trás olha só você não quis ir ou ela deixou você pra trás? eu deixou pra trás olha o drama do moleque aqui deixou pra trás bora então mas tem que ir fantasiado então colocar vocês tudo pra dentro da carreta deixa eu ver não sei se na próxima ou na outra inclusive eu falei com o pessoal lá do Instagram que eles me perguntaram né por que que os meninos ficam correndo atrás e não andam de trenzinho mas é as vezes vocês preferem ficar dançando na rua né na esquina é isso que eu imaginei eu falei coisa assim é realmente é andar você não consegue dançar lá dentro igual você dança aqui fora então eles preferem mesmo ficar na esquina pra 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 dançar aí mas aí se vocês quiserem daqui a pouco eu volto aqui de novo a gente deu dois ingressos pra vocês andarem partiu aí vocês vão de máscara nós fazemos um vídeo lá dentro também com a galera de dentro lá pode ser na próxima ou na outra olha lá ó é o é o o Goku pode crer então e como vocês fazem pra pegar ela agora ela passa lá em cima de novo né dá tempo que vocês atravessam o córrego ali é dá tempo que nós passamos a ponte aí nós vai e pega ela lá no na esboa ah tá é isso então é isso aí que a gente vê todas as esquinas estão antes da carreta não sabe como que você chega lá então é isso mesmo gente aqui a volta é tipo um zigue-zague entra e volta pelo mesmo lugar pode crer então daqui a pouco a gente se encontra então hein valeu cadê vocês já se apresentam cadê os mim ah vocês aí ó quer falar os nomes aí é anônimo eu quero eu quero NCS NCS NCF 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 NCS ah CS NCS pode crer então divulgação é tudo velho e aí pessoal o que vocês acharam desse primeiro encontro aí com essa galera aqui de Fabriciano hein galera bem animadinha e corre pra caramba igual eu falei semana passada eu falei que tinha um menino que tava correndo e correndo até tá cair todas as voltas que eu olhava pra trás ele tava lá aí eu falei assim será que velho que coloca essas meninas que correr uma maratona assim numa uma olimpíada alguma coisa assim será que eles aguentam acho que aguentam porque o treinamento que eles tem desde jovem ele é todo mundo assim 15 anos é tem um menino menorzinho que eu acho que é 13 mas é e tem uns maiores né que tá lá também doido pra ter oportunidade no caminhão só que a oportunidade no caminhão não é uma coisa simples não porque é algo bem perigoso então a pessoa além de saber dançar né que é um requisito né forte também tem que aprender e se acostumar a pongar subir e descer do caminhão em movimento né e dançar rápido voltar rápido ficar atento a tudo sem risco pra própria pessoa que se escorregar né apesar que o pongado hoje é atrás pra evitar acidentes maiores né quando era na lateral já teve diversos acidentes fatais aí quando o cara escorrega na lateral já vai pra debaixo da roda atrás não atrás ele escorrega vai cair no chão assim né mas como já acontece mas não tem grandes avarias assim né no cara que cai né no personagem que cai então vou achar carreta aqui de novo porque agora fiquei batendo papo com eles lá e a carreta tá lá no Silvio Pereira 2 vou esperar eles ali na frente a sua cidade aí ó quantos minutos que dá a volta do trenzinho aí quantos reais vocês pagam aqui em Patinga a galera do Zé Fábio lá Tazd que inaugurou todas as rotas aqui pelo menos a maioria das rotas e todas as rotas aqui todas tem mais de uma hora todas o copo chegou eu quero ver aqui a vida que sofreu onde eu sempre quis e agora eu posso a vida que sofreu poder chegar e saber mas eu tenho me derogado pra mim eu não quero beber eu não quero beber eu não quero beber quando é por que parou o som tem sempre um motivo pra parar o som ou é pra manobrar o caminhão ou é por conta de igreja geralmente é mais por conta de igreja que a gente manobra a gente desliga o som aí a Chiquinha deu uma volta e chegou primeiro com a carreta fala o seu nome pra galera aqui David David também aí ó tamo junto aí ó dá um salve aqui também os amigos dele aqui tô gravando um vlog com os meninos aqui da rua pro YouTube pode crer tá chegando aí a carreta e aí galera deu uma interrompida no vlog aqui porque aconteceu vou contar pra vocês o que aconteceu o que aconteceu um incidente que foi é nós estávamos lá na praça parado veio um carro e bateu com a carreta parada lá na praça estacionada todo mundo lá de fora da carreta lá entrando né o pessoal embarcou quem desembarcou desembarcou um cara um Fiesta preto simplesmente bateu na nossa carreta na frente na frente quebrou nossa seta nosso para-choque e eu fui entrei no carro rápido eu e mais dois meninos lá que moram lá junto lá perto da praça e fomos atrás do cara porque o cara fugiu não queria pagar fugiu e nós ficamos atrás dele um tempo aí e não achamos o cara galera infelizmente vamos ter que arcar com prejuízo aí até esqueci de gravar o vídeo e agora eu vim aqui só pra encerrar só pra despedir de vocês que foi uma tentativa aí frustrada de gravar esse vídeo pra vocês aí eu tô atrás da carreta que encontrei eles agora aqui no Silvio Pereira é Silvio Pereira é Silvio Pereira 2 aí agora eu tô voltando pra trás porque já era vamos ver eles chegando aqui ó tô vendo por conta dos leds ali chegaram chegaram a seta do lado de cá foi embora com Deus os tio o movimento hoje tá e tá frio também e aí aí cansou o Fofão cansou vai com o Gui carreta mesmo tô aqui no comércio local temos pipoca banana banana e chegou agora só vai entregar também última volta hoje o movimento tá bem fraquinho em comparação outros dias e esse aqui é nossos meninos ó tem que tem que sinalizando aqui porque meu irmão eu vou mostrar pra vocês o que que foi ali a gente tava aqui ó conversando aqui tava quase saindo o caminhão nosso motorista Thiago tava aqui fora caminhão ali com seta ligada pra cá a gente quando estaciona a gente liga o pisca alerta aí aí do nada a gente escutou um barulhão aqui mostrar vocês aqui ó bateu aqui gente ó arrancou a seta mostrando aqui tava gravando um vlog tinha que parar pra correr atrás do sujeito aí que não parou pra pagar o prejuízo mas ele ficou com mais prejuízo esse aqui é aço enfiou pra dentro do carro dele lá que eu não sei que é um Fiesta segundo os meninos já deslocado aqui no para-choque amassou a calinha aqui tem que desamassar de novo mas nada muito sério não e trincou o para-choque mas já dá bom vamos então galerinha dar uma voltinha aqui eu acho que eu vou embaixo pra ter um ângulo melhor pra vocês aqui Hobbies por aí as melhores mídias nas melhores carretas now watch me win watch me win watch me win hey 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 e aí